Olá, meus queridos alunos! Vamos aí na trilha sobre alimentação saudável, né? E sustentável do solo à mesa. Com vocês aqui, professor Silvio Santos, fazendo alguns esclarecimentos sobre uma boa alimentação, a importância dos elementos presentes na nossa alimentação para a nossa fisiologia, hein? Tá ligado? Já sei, eu expliquei pra ti o que é fisiologia. Viu como fica mais fácil você entender? Metabolismo, anabolismo, importância dos hormônios, né? A questão lá, por exemplo, do aminoácido triptofano, que você já sabe que ele é importante para produzir proteínas na forma de hormônio, né? E os hormônios são unidades reguladoras aí do nosso metabolismo, enfim. São vários conhecimentos transversais dentro do que a gente está falando aqui, tá bom? Vale ressaltar que a gente está usando aqui como base da nossa temática a alimentação, que tem tudo a ver com a forma de funcionamento do nosso organismo. Na última aula, né, sobre a questão da alimentação das trilhas aqui, eu falei o quê? Lembra que eu fiz uma analogia com o carro? O carro, ele é um elemento que precisa de vários outros itens para funcionar de forma correta. Então eu fiz a analogia de que o carro é o organismo e a gasolina, o óleo, o fluido de freio, a partilha de freio são os itens necessários para o funcionamento desse carro. A mesma coisa é o nosso organismo, né? O nosso organismo é o carro e os itens para um bom funcionamento são os carboidratos, as vitaminas, né? Os aminoácidos, enfim, a glicose. A gente é uma máquina e a gente precisa. Só que dentro dessa máquina, assim como no carro, existem partes que são essenciais do motor. No nosso caso, a gente vai falar aqui agora de quem? Joga na tela qual é uma das principais partes da máquina humana, é o coração, pessoal, tá? O nosso coração, ele é um cara. Aqui. O nosso coração, ele é um cara. Que não pode parar, pessoal, para descansar. Não existe isso. Você já pensou? Seu coração falar assim, rapaz, eu tô cansado, eu vou descansar aqui um minuto, depois tu me chama, né? Tu já pensou se ele faz isso contigo? Tu pode parar numa cadeira de roda, tu pode perder o sentido e ficar vegetando a tua vida pro resto, né, da tua existência. Então, o coração é uma coisa interessante isso aqui. Até eu comentar aqui com vocês. Tu já parou pra pensar, pessoal? Quando a sua mãe engravida, aí tem aquele processo, né, de pré-natal e tal, aí a gente vai escutar o coração da criança, ainda com algumas semanas. Pessoal, tu já parou pra pensar que o teu coração tá batendo desde que houve a fecundação na tua mãe, alguns dias depois, já começou a bater o teu coração? Olha que interessante. Olha que máquina perfeita o nosso corpo humano. Esse coração não parou de bater até hoje. Ele não para pra descansar. Não existe descanso no coração. Você já pensou uma pessoa que morre com 100 anos? O coração tá batendo há um século, segundo a segundo, sem parar. Presta atenção. É muita perfeição, né? O nosso corpo humano, pessoal, ele é uma máquina perfeita, né? Então, coração e esporte, né? A importância do esporte pro coração. A gente precisa da qualidade de vida pro nosso coração, se não, ele não funciona direito, né? Nós vimos algumas coisas aí sobre a questão de um bom funcionamento, a questão de gordura, né? Não pode muita gordura no sangue, porque se engrossa o sangue, automaticamente força o coração. Se entope uma via, um vaso sanguíneo, vai dar complicação pro coração. É como você ligar uma bomba e tapar a mangueira. A bomba vai continuar ligada, querendo puxar e vai forçar até que uma hora ela pode queimar. Mesma coisa o coração. Se você forçar muito ele, uma hora ele pode dar, dá pau e aí acabou, aí dá ruim, aí dá PT, meu amigo. Aí já era, né? Dependendo de onde você estiver, se não tomar as providências adequadas, você pode não voltar à vida, né? Bom, então o coração, ele é um órgão, pessoal, que por meio de sua contração, ele garante o bombeamento de sangue para as diferentes partes do corpo. Então isso aqui é interessante, a gente tem aqui o lado azul, que é, digamos, o lado por onde entra o sangue no coração, né? Que é o sangue venoso, o sangue que vem das veias, é o sangue que já foi usado no organismo e ele volta pro coração pra providenciar a oxigenação de novo. Beleza. Dessa parte azul, ele vai seguir aqui, ó. Pra onde? Pro pulmão. Ele segue pro pulmão. Pra fazer o que, pessoal? O que ele vai fazer no pulmão? Ele vai buscar oxigênio. O oxigênio tá chegando no pulmão ali o tempo todo. Só que quando ele chega no pulmão, ele tá levando quem? O CO2, que é o resultado do oxigênio que já foi usado. Olha que louco isso, né, pessoal? Então, ó, tu respira, puxou aqui, né? Inspirou. Oxigênio chegou no teu pulmão. Do teu pulmão, ele vai seguir através do sangue pro coração. O coração joga pro organismo esse sangue oxigenado. Esse oxigênio vai ser usado pelo organismo, pelas células, e ele retorna, essas células, esse sangue, ele retorna pro coração com as hemácias vazias de oxigênio. Então, elas chegam aonde? Do lado azul aqui do coração, né? Que é o lado direito, né? Imagine que você, enfim, imagine que esse coração aqui, ele tá em cima aqui do meu peito. Então, ele é o meu lado direito, tá? O lado aqui da minha pulseira, tá? Então, o que que acontece? Ele é enviado pro pulmão, lá ele recebe o oxigênio que tá entrando através do processo respiratório. Quando ele retorna pro coração de novo, ele já retorna pro lado direito, ok? Você percebe aqui, né? Nosso coração, ele tem quatro cavidades. Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Esses sangues não se misturam, pessoal. Olha como... O coração é top. O coração é o cara. Eles não se misturam. No momento em que esse sangue chega oxigenado vindo do pulmão, ele vai sair pra onde? Pela aorta, que é o maior vaso do nosso organismo, tá? O calibre, o maior calibre do nosso vaso sanguíneo é o da aorta, que é esse que sai aqui do coração e vai pro corpo. Ele desce aqui, né? Então, vamos lá. Ele desce, ele faz essa curva e desce e se ramifica pras pernas, né? E dele, como ele é o principal, ele ramifica vários outros tipos de vaso sanguíneo que vão levar o sangue pra nossa região periférica. Então, pra esse sangue tá movimentando, pessoal, ele precisa tá o tempo todo pulsando. Tu, 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 tu. Eu tenho uma paródia aí nas aulas que a gente fala de coração aí. Eu já fiz uma paródia sobre o coração, né? Tu, tu. Esse movimento, pessoal, só a nível de informação, tá bom? Joga na tela aqui, só pra eu escrever ali uma situação. É, ele... Ele chama assim, ó. Diástole. E... Sístole. Diástole e sístole. Voltando aqui. Eu escrevi bem ali naquela tela ali, porque aqui eu iria voltar, né? Se eu escrevesse nesse branco aqui atrás, eu ia ficar na frente. Então, diástole. Diástole, pessoal, é quando o coração relaxa. Sístole. É quando ele contrai. Então, o coração, ele fica fazendo... Ele contrai e solta. Nesse movimento de contração, ele tá jogando sangue pra frente. E como o nosso circuito é um circuito fechado, a pressão que o coração exerce na hora da sístole e da diástole, automaticamente o sangue se movimenta aonde ele estiver no corpo. Esse sangue vai um pouquinho mais pra frente. Cada vez, então, ó lá. Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. E o sangue vai andando. E assim ele vai bombeando o sangue. Entendeu? Então, o coração, ele é importante por quê? Porque ele moveu o sangue. E o sangue leva o quê? Oxigênio e nutrientes pras células aí. Tá bom? Então, ele é um órgão altamente vital, pessoal. Por que que é importante que o sangue chegue às células? Por causa de quê? Transporte de oxigênio. Transporte da glicose, né? Que vai ser carreada do sangue pras células através da insulina. Levando também em sais minerais. Que sais minerais são esses? Por exemplo, sódio, potássio, cálcio, mangadez. Enfim, tudo que tiver na nossa alimentação que vai ter utilidade aí na nossa fisiologia. Tá bom? Então, ó. Transporte de oxigênio. É essencial na formação de energia para o nosso organismo. Então, ele transporta oxigênio e o oxigênio tem essa importância. A glicose. A glicose, ela é a unidade fundamental na formação do ATP, que é a nossa moeda energética. Pra que que a gente precisa de glicose, pessoal? Pra transformar, pra formar energia. E a nossa energia, ela é isso aqui, ó. Ela é formada no ATP. E ela é formada dentro da célula. Mais precisamente, né? Ali, passando pelo interior das mitocôndrias. Que são os órgãos, as organelas que fazem o processo de respiração celular. E no caso dos sais minerais, eles são, por exemplo, o sódio. São essenciais para o controle osmótico no organismo e em impulsos nervosos. Então, sódio, que é um exemplo que eu tô dando aqui. Ele tem essa função aí específica, né? De controle osmótico, que é a entrada e saída de soluto da célula, tá? E ele tá também relacionado à pressão arterial, né? Ela é proveniente da pressão que o sangue exerce no interior dos vasos sanguíneos. Quanto mais tensos, ou seja, quanto mais pressionados eles estão, Então, mais força do coração ele vai exigir, né? O coração vai precisar fazer mais força. Então, isso é a questão da pressão arterial. E como que isso acontece? Eu falei isso lá na aula, quando nós falamos dos elementos. Eu falei do sódio. O sódio, pessoal, vou repetir. O sódio, ele tem propriedade de puxar água pra ele. Então, quando ele cai na corrente sanguínea, né? Ele deixa o meio hipertônico. Ele tem mais soluto, no caso, né? Ele é hipertônico. Então, ele puxa a água de dentro da célula. Quando ele puxa a água de dentro da célula, o plasma sanguíneo fica cheio. E por isso, né? Fica o quê? Mais pressionado. Causando, assim, uma pressão aí no coração, fazendo com que ele não funcione direito. Ou funcione com mais dificuldade. Tem um gasto de energia maior, portanto, ele pode cansar mais rápido. Então, uma alimentação desregrada pode comprometer a circulação com o consumo de alimentos gordurosos, por exemplo, né? Que o aumento do colesterol e pode causar o entupimento das veias, tá bom? Então, quando você tem uma alimentação desregrada, né? Não se preocupa aí com a questão, por exemplo, da gordura. Olha o que a gordura pode fazer nos vasos sanguíneos do coração, né? Não só no coração, mas pode acontecer lá no coração, por exemplo, nos vasos, nas artérias coronárias, que são as artérias que suprem o coração para o funcionamento dele com o sangue. E isso pode causar um infarto fulminante, tá bom? Fatores que alteram a saúde do coração, que afetam obesidade, hipertensão arterial, diabetes, mielitos, né? Muita glicose no sangue também pode causar aí uma forçada no coração. A deslipidemia, né? E distúrbio do colesterol. A deslipidemia seria, pessoal, uma grande quantidade de gordura no sangue. Isso acaba por prejudicar o coração. Por que a prática de esporte faz bem para o coração, pessoal? O exercício físico torna o coração mais forte. Quando você pratica esporte, pessoal, quando você movimenta seu corpo, você está agilizando o seu metabolismo, mantendo ele ativo, faz com que a gordura seja queimada, faz com que o carboidrato seja eliminado. Tudo isso vai tirando o peso da máquina, né? Quando você é sedentário, você acumula o que você vai ingerindo. Isso vai ficando no seu corpo, isso de alguma forma começa a atrapalhar o seu metabolismo. E faz com que o seu coração, que é o responsável por manter a gasolina sempre ativa no organismo, para funcionar tudo, que é o sangue, né? Que ele está levando ali vários nutrientes, vai fazer com que ele seja forçado e pode ficar cansado e, de repente, você ter um mal súbito, uma síncope, um infarto fulminante. E, às vezes, mesmo quando você tem meios para lidar com esse tipo de doença, né? Não é toda pessoa que sofre infarto e ela morre, pessoal. Ela pode voltar. Muitas vezes ela faz ali uma operação, né? Uma cirurgia de uma ponte de safena, que são... Como é que eu vou dizer? São procedimentos médicos feitos para dar uma driblada na situação, colocar estente, que é umas molinhas, uns cânulos, que eles colocam dentro das veias da pessoa para manter essa veia aberta, né? Porque ela já estava fechando por causa da gordura, enfim. Então, para evitar isso, é bom a gente praticar esporte, se ligar aí na questão do funcionamento do nosso organismo, tá? Vamos lá, uma pesquisa rápida. Por que o triptofano... Poxa, essa aqui está... Essa aqui saiu repetida, mas enfim. Por que o triptofano precisa ser ingerido através da alimentação e por que é considerado bom para o cérebro? Enfim, essa atividade aqui acaba sendo também interessante para isso aqui, porque o bom funcionamento do nosso organismo, ele vai automaticamente aliviar o funcionamento do coração, tá bom? Então vamos lá, vamos... Tem mais aula ainda para frente aqui na trilha. Vamos falar ainda mais de alimentação saudável. Vamos lá. Próximo para frente aqui na trilha. ... Obrigado.